Ei fiquem quietos Oi gente Hoje eu estou indo ao shopping Porque eu vou comprar o meu álbum da Copa do Mundo Agora nós estamos esperando o Uber Porque a gente vai para o Natal Shopping Ver se lá tem E também hoje é o aniversário do meu pai E de um menininho da igreja que eu gosto muito O nome dele é Lucas, Lucas James E aí eu vou comprar um presentinho para ele Ele gosta de coisas de futebol e do Sonic Então eu vou procurar Eu ia comprar para ele, por exemplo, um carrinho da Hot Wheels Mas a mãe dele falou que ele já passou dessa fase Que agora ele gosta de futebol e de joguinho do Sonic Então eu vou procurar isso Não, mas eu vou para a mesma direção Aí depois você já volta A gente já está no shopping E eu vou comprar coisa para comer E eu não trouxe meu fone, mas Tenho que me acostumar E aí eu vou comprar Uma coisa para comer que seja barata e rápida Bem barata Eu não quero gastar no máximo 15 reais E aí depois eu vou comprar meu álbum Olha só Peguei bem pouquinha comida Porque se eu pegar muita comida Eu não vou conseguir Andar direito E ter que ficar andando devagar O que foi? Então Só isso Vamos ver quanto vai custar Eu acho que vai custar 20 reais Eu acabei de comer O frango estava meio cru Por isso que eu não comi um Comi só o outro Que estava mais coisadinho Assim, mais grelhadinho E eu acho que já estou me acostumando Com o burburinho de novo Porque eu sempre ando aí no shopping Assim, era chato Incomoda, incomoda muito Mas ok Nos lugares mais afastados Da praça de alimentação Ok Mas É bonitinho Mas hoje Eu não trouxe o fone Deixei lá E eu fiquei num lugar afastado Da praça de alimentação E fiquei Eu acho que É porque depois da pandemia Eu fiquei tanto tempo em casa Sem ouvir barulho nenhum E quando eu saí da pandemia Eu já tinha meu fone Então eu acho que eu me acostumei Mas eu acho que eu consigo Ficar mais assim Exposta a barulho Ficar tão incomodada assim Num lugar mais afastado Mas eu consigo Eu pensava que Meu Deus, perdi minha capacidade Mas eu não perdi não É só me acostumar novamente E agora eu acho que eu vou comprar uma água Na doceolândia Porque é mais barato Tô com sede Tem talada Dá uma balada pro YouTube vai Ah, que delícia Aqui É muito menos barulhento Ó, a gente tá No andar do meio No pé E É porque lá embaixo É a praça de alimentação E agora é uma da tarde Por isso que tem muitas pessoas Mas Agora Aqui não tem porque Aqui é mais loja E é meio incomum As pessoas comprarem coisas Na sexta-feira e uma da tarde É mais cheio de noite E no fim de semana Então Bem mais tranquilo Agora eu vou procurar O álbum da Copa Olha que legal Tem globos aqui Olha só Tem uns globinhos rosa Mas adivinha quanto é Esse globinho rosa bonito aqui? 100 reais Se não fosse 100 reais Quer saber comprar Isso aqui é muito, muito, muito caro E por mais que eu saiba A todos os países do mundo E eu gosto muito de mapas E de globos Eu não tenho nenhum globo Porque eles são muito caros E vai ficar precioso Agora eu vou perguntar Se aqui tem álbum da Copa Porque o que eu quero de verdade É o álbum da Copa Olha só Aqui tem um símbolo do autismo E agora eu vou perguntar Oi Aqui tem o álbum da Copa? O álbum tem Comprando 20 pacotinhos Chega normal, não? Ele tá comprando 20 pacotinhos de figurinhas Aí o álbum vai gratuito E não tem o álbum de verdade? Não tem o álbum de verdade? É porque tem esse daqui Que foi a edição especial da Paninha Que ele mandou assim esse compro A gente tinha ele solto também Só que acabou ele solto Não tem aquele de capa grossa? A capa dura acabou Ah, que peninha E qual a diferença desse que tá solto assim E daquele que tá plastificado? Esse daqui não é o álbum da Copa não São 10 pacotinhos de figurinhas E esse daqui é só um encartezinho Que vem junto com ele Que eu vou poder informar Que é oficiado a Paninha Ah, esse daqui não é o álbum? Não Ah, entendi Tem o que vem em nós Tem o que vem em nós É só uma vez a cada quatro anos É isso ou é uma referência bonita? Sim, mas é... Edviges Eu queria Essas 700 reais você tem Literalmente não Mas você tem crédito? É, eu vou saber meu nome É, mas aí não é meu nome? Tá vendo? Edviges eu quero Olha gente, um Edviges bonitinho E aí eu comprei a minha coisa E agora eu vou atrás de um presente de aniversário Pra Lucas James Tem um negócio do Sonic aqui Mas não é nada muito legal Então eu não acho que ele vai gostar Um almofado, um quadro Não sei se ele ia gostar Então agora vou na loja de brinquedos Ver se eu acho alguma coisa legal pra ele O Lucas já foi embora Agora tá só eu e o Jordan Porque eu já comprei até uma roupinha O presente O presente de Lucas Eu comprei um copo Do Brasil Do Flamengo Porque a mãe dele achou Que ele ia gostar mais de Coisa do Flamengo Do que de brinquedos Ele só vai fazer 10 anos Mas mesmo assim Ela achou que seria melhor E também compramos uma pipoca Que o Jordan tá comendo tudo sozinho E não deixando nada pra mim Tá aqui a pipoca Que agora é minha Doce Vininho E o meu álbum da Copa Agora a gente já vai pra casa E chegando lá Eu vou gravar pra vocês Eu montando Abrindo algumas das minhas figurinhas Porque eu quero fazer isso Mas sozinha E... Ah... Eu esqueci meu fone em casa E eu vou mostrar pra vocês Eu abrindo as minhas figurinhas da Copa E... Faz isso É isso Tchau 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 Tchau